Me faz um favor, não brinca comigo Que eu te levo a sério, pulo aqui desse trapézio sem rede De proteção, aqui por favor Não joga comigo Que eu corro o perigo de me apaixonar e voltar atrás Eu não consigo Eu tenho medo sim De te querer só pra mim Depois uma chuva vem Te leva pro outro alguém Eu tenho medo sim De te querer só pra mim Depois vem um vendaval E eu fico aqui tão mal, tão mal Mas se você quer Eu faço bonito Eu caço tesouros, compro estrelas pra marcar teu nome No infinito Já que você quer Amar em seu cinto A minha velocidade pode lhe causar vertigem Tal absinto Eu tenho medo sim De te querer só pra mim Depois uma chuva vem Te leva pro outro alguém Eu tenho medo sim De te querer só pra mim Depois vem um vendaval E eu fico aqui tão mal, tão mal Se eu te roubei foi por querer Você também não quis correr de mim Eu te falei é pra valer Me explica o que fazer Me explica o que fazer Pra ser eu sem você Eu tenho medo sim De te querer só pra mim Depois uma chuva vem Te leva pro outro alguém Te leva pro outro alguém Eu tenho medo sim De te querer só pra mim Depois vem um vendaval E eu fico aqui tão mal, tão mal Eu tenho medo sim De te querer só pra mim Depois vem um vendaval E eu fico aqui tão mal, tão mal Me faz um favor Não briga comigo E eu fico ali A CIDADE NO BRASIL